A Companhia Direto da Fonte traz mais uma vez a apresentação da peça teatral O Casamento. E é com o diretor desta peça que eu converso aqui, que é o Charles Mello, dramaturgo. Bom, conta pra gente o que vocês trazem para este ano, para essa peça e qual foi a inspiração. Então, a inspiração é Brecht. A peça original se chama O Casamento Pequeno Burguês, de Bertolt Brecht, um grande dramaturgo alemão, uma pessoa fundamental na história do teatro. Essa peça, até onde eu saiba, nunca foi montada em São Luís. Como eu fiz uma adaptação, cortei coisas, acrescentei textos, troquei personagens, fiz uma... Mas a essência da peça está lá, o Brecht ainda está lá. O que tem nesse enredo? Então, o enredo conta a história de uma festa de casamentos. O que se esperaria de uma festa de casamento, só flores e felicidades e não sei o quê. Mas o que aparece, na verdade, é todos os conflitos existenciais, pessoais, as dúvidas sobre o futuro, o que vai acontecer com aqueles dois, se eles vão dar conta do recado. Além de conflitos com convidados, com as próprias vidas dos convidados. A gente aborda algumas questões aí, a questão da velhice, por exemplo, o que vai acontecer com o pai da noiva, que agora vai morar sozinho, então como é que vai ser isso? E outras questões bem espinhosas, né, que vão aparecendo. Mas tudo isso é muito divertido, não é uma coisa pesada, não, não, tudo é no humor. Bom, e para quem perdeu o ano passado e ficou com essa sensação de que precisava assistir, também refletir sobre questões bem atualizadas, se divertir também, como é que faz? Então, amanhã e depois, Teatro Alcione Nazaré, às 20 horas. O ingresso está a 30, a inteira, 15h30, com todo mundo que tem direito a ela. Bom, eu conversei aqui com o Charles Mello, que é dramaturgo e diretor da peça O Casamento. Então, o convite está feito, você pode comparecer lá no Teatro Alcione Nazaré, hoje e amanhã. Bianca Nogueira, de volta para os estúdios.